Música Trabalhemos em mãos sobre o servo de Deus A seara de Cristo já melanca está Percebendo as forças que vem ao céu Cumpriremos alegre a nossa missão Trabalhar e trabalhar Vigiar e vigiar E orar sem cessar Quando vem o mestre vai voltar Trabalhemos em mãos com afim Cumpriremos em mãos com afim Cumpriremos em mãos com afim E orar sem cessar Vai viver de um mestre vai voltar Trabalhemos em mãos com afim Vigiar e orar sem cessar Para a graça de Cristo Tchau, tchau. Tchau, tchau.